Como já tem acontecido, há uns anos em esta parte realizou-se o tradicional convívio da família Ferreira. Estiveram presentes família e amigos de Tony Mourão, o anfitrião desta festa que teve início com uma missa e mais tarde muita música, alegria e boa disposição. Ainda a destacar a chega que todos os anos faz as delícias de miúdos e graúdos, um encontro que pretende ajudar a manter o contacto entre a família, cimentar laços de amizade antigos e encetar novos. Maria Ferreira, a matriarca da família Ferreira, mãe do anfitrião, diz ser uma ótima festa que se repetirá para o ano também. E mais um ano que o senhor me deu mais de um para aqui andar nos diúdos e este ano foi mais um ano. Todos nós, toda a família que aqui tínhamos e dois sobrinhos que me vieram de Sintra, foi uma alegria muito grande aqui a Percéria. E do resto vamos indo com o tempo, teve tudo muito bem, a bichinha é muito bonita, tudo muito bem. E a música também. E vamos indo para a frente, para acabar. Muito contente, muito contente. Só não puder vir que já cá não estejam os meus netos e os sobrinhos e quem puder vir e todos eles dos reis que venham sempre. E da minha nora, que venha tudo para a frente. E o que vamos fazer? E os velhos já vamos e os novos ficam. Que sigam quando vai, está igual. E é assim a vida. Eu já tenho os meus anos, já não posso ir para muito longe. Alguns amigos também estiveram presentes, entre eles Manuel Moreira, assido nestas celebrações há 16 anos. Já há 16 anos que faço esta festa, com muito gosto, porque é a festa que eu vejo com mais convívio e com melhor harmonia em tudo, a cantar o fado. Nunca vi uma missa cantada de fado, não sendo na família Ferreira. Há 16 anos que aqui venho, todos os anos, estou muito satisfeito, venho com muita alegria, com muitos anos, mas venho com a vontade de trabalhar. Nunca me encontro cansado a fazer esta festa. Estou muito contente em continuar aqui a vir, enquanto o Tony e a família Ferreira me convidarem para vir aqui. Estou muito satisfeito com isto. Eles são um espetáculo. Fazem uma festa fora seco com a família, porque não é em lado nenhum que se vê no nosso país. Eu faço muita festa do norte, do norte, que nós somos do norte, mas do norte de Bragança, até aqui a Montalegre. Faço festas de Vila Real, Castro Dair, tenho feito casamento, mas nunca vi uma festa alegre. com a família, como faz aqui a família Ferreira. Quer dizer, é um fora de serem. Por o quê? Cantam fado, concertinas, amizade. É inexplicável o que eles fazem para terem um convívio aqui igual. Não há igual. E vou ver se eu consigo e se eles vão conseguir. Eu é que já tenho muitos anos, posso parar, porque pronto, as idades vão vindo e tal. Mas enquanto o Tony e o Mourão durarem e eu conseguir, venho sempre a fazer a festa da família Ferreira. Estou muito contente com esta família. E depois são um espetáculo. É fogo. É cantares. É carnes. É chegas. É fora de serem. É um fora de serem. Não há igual. Satisfeito. Satisfeito. Continuo a ir. É de noite, é de dia, mas estou sempre aqui satisfeito. Não tenho mais explicações a dar. Não há explicações a dar. Não se vê uma festa como esta. Lopes, amigo da família e cantador ao desafio, o único na festa, mostrou-se bastante satisfeito por estar presente neste evento. Não. É assim, mais um ano. Estou aqui com muito gosto. E quando prometo, nunca falho. E é por isso que cá estou. Só lamento é eu, como cantador ao desafio, hoje encontrar-me aqui praticamente sozinho. Isso é que eu lamento. Não sei qual é a razão. Mas poucos, mas bons. Mas hoje é quase sozinho, não é? Bom, também há uma coisa. Estamos numa altura de festas, não é? E os meus colegas até estarão ocupados. E isso aí compreende-se. Mas de toda maneira, estou cá eu. Acho que está cá o melhor. A festa da família Ferreira é uma festa que eu já, portanto, já venho aqui há, se não estou em erro, há nove anos consecutivos. E é sempre uma festa muito importante porque é uma festa onde a gente encontra os nossos amigos todos os anos. Há uma encontramos a família Ferreira, não é? E depois os amigos que vêm cá, que normalmente estão aqui todos os anos. Isso é bom. É um dia, um dia de alegria. E para além disso, que é muito importante focar aqui, encontramos aqui uma pessoa, nesta festa, uma pessoa que para mim é muito importante, que se calhar não é preciso dizer o nome. Será? Tenho que dizer o nome? É o Padre Fontes. Esse é um homem que, ainda hoje, como me encontrei aqui, pronto, quase sozinho como cantador ao desafio, na profissão de cantador, não era para ir cantar na igreja, mas por respeito a esse homem tive que ir, porque não tenho palavra, não para ele, não tenho. É um homem que merece tudo, portanto, quando ele quiser estarei sempre à disponibilidade dele. Com vontade ou de vontade? Sempre com vontade. Esperemos que no ano que vem se repita, se repita e que estejamos aqui os mesmos e mais ainda, não é? Os mesmos e os mesmos que é prova de que ninguém partiu para o outro lado. E mais ainda, para reforçar o convívio. Isso é muito importante. Para mim é isso. E mais colegas também. Porque, bom, hoje tive sorte que houve um grupo convidado onde havia um rapaz que de ainda se ficava muito bem a cantar ao desafio e deu para matar o bichinho, não é? Mas espero que para o ano tenha cá mais colegas meus, é um gosto. Manuel Galante, da família Ferreira, relembra ainda a primeira festa que teve lugar há 17 anos. Muito orgulho de estar aqui na festa, já faço a festa desde o início, desde o princípio das festas, começamos a fazer as festas, fizemos aqui, ainda fizemos a primeira festa, lembro muito bem, há 17 anos, que fizemos no regato do Cândido em Machide e estamos muito contentes com a família Ferreira, estou muito contente com a família Ferreira, tenho dois filhos, na família Ferreira, sou um orgulho da família Ferreira, toda a gente me adora aqui nesta região, eu sou da região da Guarda e da região da Guarda, distrito da Guarda, distrito da Guarda, Conselho de Sabo Galo, Freguesa e Castileiro, sou um trabalhador, trabalho vivo com a família e do amor à família toda, a festa, a festa, a chega do bojo a mim não me agrada muito, mas bom, existe igual como toda uma gente, a comida é uma comida barrosana, adoro e o que mais adoro é estar com a família Ferreira, com os meus cunhados, com a minha família dos primos da minha mulher e a igreja, a missa que fazemos, uma missa cantada que fizemos, é com o amor que a gente está a falar, não é? E a festa vamos continuar a fazê-la, seja aqui, seja em Sintra, seja onde for, estamos sempre presentes, já há 17 anos que estou, não, eu já há 23 anos que estou na família. Sim, mais um ano, mais uma festa, mais um tempo que fazemos, mais uma grande família e agora, e aqui vocês, está tudo a passar bem, o meu primo Aurão, eu sou o primo dele e a minha família e eu desejo um bom beijo, desejo-me um agrado a minha família, a família Ferreira, está bem? Sempre o disse e um beijinho para eles todos. E os meus primos que estavam aqui em Sintra, que têm medo de chegar aqui à frente. Estar a estarem no meio da família é realmente um... É para ver, é aqui a ver. Não, é realmente diferente, não é? Porque nós vamos a tantas festas, vamos a tantos sítios e estar com tanta gente da família, uma festa desta dimensão, há que realmente dar os parabéns a quem organizou e... Porque realmente é preciso uma grande logística para, não só para trazer as pessoas e para trazer tudo o que é necessário, basta olhar à volta e é comida, é comida, é os bois. É preciso ter muita força de vontade e muito gosto em ter a família toda junta, não é? E aí, mais uma vez, é dar os parabéns, é tirar o chapéu e dizer que continuo, porque realmente isto é uma festa única, não é? Eu não conheço mais nenhuma, sinceramente. Conheço mais alguma. São os tais sentimentos que são inexplicáveis e nos transcendem, não é? Porque nós realmente conhecemos tanta gente e vamos a tantas festas. Mas esta realmente é diferente porque estamos no meio das pessoas da nossa família, não é? E portanto, eu por acaso tenho sete irmãos e depois tenho mais uma série de primos, sou o primo do Tony. É muita alegria, portanto. E realmente, mais uma vez, dar os parabéns pela organização, porque realmente é muito complicado, como disse há pouco, em termos de logística, não é? Juntar tudo o que é necessário para fazer uma festa desta dimensão, não é? É sempre igual. Mais velho, mais uma festa, mais uma alegria, mais uma... Mais uma... Uma esperança de provavelmente voltar a fazer a mesma, que é lógico. Contar cá com vosco outra vez. Também obrigado já também, Barroso, por nos ter acompanhado ao longo destes anos e nos ter divulgado por esse mundo fora, que é muito importante. É um prazer nosso sermos conhecidos, a família Ferreira pela besta que temos feito. A missa à desgarrada foi pena, mas a gente vai transmitir as missas. A chega de bois. Portanto, manter a família toda no orgamento o mais unido possível. Connosco não é administrativo, mas se houvesse, era o momento de acabar com eles e recomeçar tudo a zero. Portanto, mais uma salva de palmas para a família Ferreira. Penso que estemos parabéns. Penso que não há nada a dizer. Estou muito contente que os meus primos faziam o esforço que vieram de Lisboa para assistir a uma festa que é nossa, que já contava com eles, para onde os cabelos põem-se bem, porque é normal. Contava com mais, mas infelizmente não é possível ter tudo, mas vamos tendo o que podemos e provavelmente não teremos mais. Vamos tentar sempre fazer o máximo por mais. Eu não quero prender desilusões se ninguém vem à festa, porque senão acabar com isto é uma pena, acabar com uma festa que é inédita no nosso conselho praticamente, toda a gente sabe, e eu acho que não devia acabar esta festa. Portanto, parabéns para vós todos, parabéns para a minha família, um beijo para todos e a minha alegria está no meu coração. Hoje também a garganta não me ajuda, mas para a próxima será melhor. E o mesmo para a Maria José também, que não está cá, mas tem estado sempre presente. E portanto, divulguem esta festa e aconselhem as pessoas a fazerem mais festas deste ano, está bem? Todas as pessoas conhecem, digam, juntem a família, pelo menos uma vez no ano, e sejam felizes. Pronto, ter gosto de vir aqui, a gente almoçou em Sindra, saímos às duas horas da tarde de Sindra para vir aqui e estar um bocadinho com os primos, com a família Ferreira, que seamos todos irmãos. A gente, um irmão, estava a dizer que éramos sete irmãos, mas não, a gente seamos uma caterva de irmãos, a gente seamos muitos irmãos, não é? Muitos, seamos todos irmãos. É verdade, é bravo, bravo. Primos, é, somos todos irmãos. É, primos, pequenos, pequenos, grandes. É orgulho muito grande estar aqui, pronto. E se algum ano, pronto, o Jogães não pode vir é porque... Não é possível, pronto, são os trabalhos e tudo isso. Mas, o nosso coração está sempre aqui, no dia da festa, temos sempre aqui. Eu e os meus irmãos todos, todos. Eles, pronto, eles sabem, os meus irmãos não puderam vir, mas têm eles os motivos deles, trabalho, muito trabalho, muito trabalho, e não conseguiram vir. É possível para o ano, vamos fazer a festa feminina em Sindra. E a TV Barroso tem que nos acompanhar. Fáquemos no bilhete a mião para ir a Sindra. O que é que você tem a dizer desta festa da família, que há todos os anos? Esta festa é melhor o que há, só se quer ferreira, esquece-se do atilhó. Eu sou ferreira, mas sou atilhó. Ferreira não, só quando me puserem. Então, o que é que você gosta mais daqui na festa? Toda a gente. Ah, eu, é do vinho. E então, o Mourão este anda põe um branco, cuidado com o gajo. É carvalheira. Senhor Tony, senhor Tony, o que é que você gosta? Do vinho. Que há aqui na festa da família? É do vinho. Ah, o branco com tinto. Com o cheiro. Eu fui da Chega. Da Chega? Então, porquê? Porque o nosso boi ganhou. Ganhou? A tu e gostas dos bois, com cornos ou sem cornos? Concordo. Queres ir lá também, no meio? Eu não. Uma reunião de família, como a gente costuma fazer aqui todos os anos, com muita felicidade de encontrar estes familiares todos os anos, uma vez aqui no ano, não é? E esta reunião em família fraterno e tal, não é? O que é que você está a gostar mais? Do vinho. Da unidade entre nós todos, desta felicidade de nos encontrarmos todos. Estamos perante uma festa que tem uma sazonalidade já muito vincada, muito própria, uma festa anual que a família Ferreira promove aqui neste magnífico espaço, que é o Santuário de Nossa Senhora da Saúde e que tem dado bom resultado porque os tem abençoado felizmente a todos e eu também peço a ela a minha bênção para mim e para toda a gente e para todo mundo. A família Ferreira está de parabéns, obviamente que o meu amigo Tony Mourão é o promotor de tudo isto, ele é que é o homem que organiza antecipadamente tudo isto, convida a família toda, convida os amigos e é nessa qualidade que eu que estou e embora tenha vindo tarde porque motivos imponderáveis têm a ver com assuntos muito pessoais, fizeram com que eu não pudesse ter vindo mais cedo, mas mesmo aqui em cima das nove da noite consegui vir a tempo de lhe dar um grande abraço e dar-te os meus parabéns e muitas felicidades porque de facto tu és merecedor, és um homem dinâmico, és um homem de ação e é bom na família haver um homem como tu. Foi com um espírito de alegria e boa disposição que decorreu o dia da família Ferreira. Muitos familiares marcaram presença reatando laços e criando novos. Também os amigos aqui são considerados família, por isso muitos puderam estar presentes em união com toda a família. Cantadores ao desafio, chega de bois, um banquete e muita, muita alegria marcaram mais uma vez o encontro da família Ferreira no recinto da Senhora da Saúde em Vila de Perdizes. O que é que você acha da festa? Está a gostar ou não? A festa foi a melhor festa do mundo, porque estivemos no mundo. E vai um brinde à família Ferreira. Vai um brinde à família Ferreira.